As festividades em Jerusalém para os 800 anos do encontro de São Francisco e o Sultão partem das fontes históricas. Durante a primeira de uma série de conferências se fala do evento histórico a partir, quer das fontes ocidentais, quer das fontes árabes. Nossa celebração tem um fundamento, é baseada em algo, em fatos históricos. Podemos reviver o que realmente aconteceu em 1219. Em primeiro lugar, as fontes cristãs são importantes porque são muito antigas. As primeiras a falar sobre o encontro entre São Francisco e Al-Malik Al-Kamil. Primeiramente falamos sobre as cartas de Jacques de Vitre, que é o bispo de Acre presente em Damieta, portanto testemunha ocular dos eventos. E depois sobre a crônica de Ernul, que é igualmente importante porque representa a situação mais concretamente do ponto de vista muçulmano. Francisco encontra o Sultão em uma ágilis, a tenda usada para discussões. Este era um tempo dedicado ao encontro, para além de um espaço físico, no qual, foi dito, foi alcançado um grande resultado. Os dois se conheceram, se encontraram e tiveram respeito um pelo outro. Mas é a partir do estudo de fontes árabes e muçulmanas que surge uma dupla surpresa. Por um lado, os documentos não relatam a história desse encontro específico. A história dos patriarcas da Igreja Egípcia conta muitos episódios nos quais Al-Malik Al-Kamil falou diretamente com um monge, ou com vários monges. E mesmo que a identificação desse monge não corresponda à figura de Francisco, mas a um monge que poderia ter sido um ponto de referência para o cristianismo na época, na Igreja Copta Egípcia, isso também é algo extremamente positivo. Por um lado, fontes árabes mostram que as relações entre os mundos muçulmano e cristão eram muito próximas. Não havia uma corte de um sultão, não havia uma corte de um príncipe, em que não se realizassem as chamadas sessões de caráter teológico, com discussões entre os valores fundamentais do Islã e os valores fundamentais do cristianismo. Aconteciam em um clima muito cordial, orientado sobretudo pelo desejo de saber, o que frequentemente sentimos falta hoje, pois se somos animados por isso, somos levados a apreciar ou respeitar um ao outro. Legenda Adriana Zanotto